Oi gente, eu sou a Ludiniz e hoje eu vim aqui fazer um delicioso bolo para vocês comemorarem Halloween, olha só eu vou direto aqui para a receita, então aqui eu fiz um bolo Red Velvet que vocês vão encontrar no meu canal, vou deixar o link para vocês, olha que bolo lindo, vermelho, então eu vou cortar esse bolo em três camadas e ao mesmo tempo eu vou colocar para bater o chantilly, para a gente ganhar um tempo, enquanto eu bato o chantilly eu vou cortando o bolo, então peguei aqui um prato preto também, eu acho que vai ficar bem bacana, agora eu vou bater o chantilly, eu vou utilizar esse chantilly da Puratsu, o Norcal, não sei se vocês aí já conhecem o chantilly Norcal nova fórmula, olha só que bacana, mudou a embalagem, ele está mais branquinho, melhor estabilizado, fica super bacana no bolo, eu vou utilizar o chantilly como recheio e vou colocar algumas frutas, porque eu vou usar só o chantilly? Porque eu quero uma decoração bem branquinha, então eu vou utilizar esse Norcal chantilly mais, vou colocar na batedeira só meio litro, enquanto isso vai batendo na velocidade média, eu vou cortar, eu vou fatiar o bolo para quem tem dificuldade de bater o chantilly, o ideal é bater sempre meia caixinha na velocidade média, pode até iniciar na velocidade baixa e depois velocidade média, olha que branquinho que é esse chantilly e aí e aí e aí e aí Ó, desliguei a batedeira, agora eu vou dar uma olhada pra ver como é que tá o nosso chantilly. Olha que branquinho, ó, não tá bom ainda, tá molinho, vou bater mais um pouco. Esse ponto aqui estaria ótimo para alisar o bolo. Prontinho, tá bem firme agora o chantilly. Agora eu vou colocar na manga de confeitar e vou utilizar um bico perlé, número 3, ou se vocês quiserem fazer o 2 também, eu vou fazer esse. Ó, agora aqui eu vou colocar o chantilly, deixando bem gordinho e bem alto. E depois aqui eu vou fazer o fantasminha. Então agora eu vou passar uma fina camada de chantilly. Esse bolo eu não molhei porque ele já é bem fofo. Uma fina camada de chantilly. E agora eu vou colocar algumas frutas, principalmente a uva, que ela é bem altinha, pra ficar bem rente. Aqui é essa decoração com chantilly. Porque como eu vou colocar o outro bolo em cima e eu quero dar o efeito dos fantasminhas, então eu não quero que a massa afunde. Então por isso que eu vou colocar aqui as uvas inteiras. Ó, posso até colocar de pezinho, pra poder dar uma base, né? Ó, agora aqui eu vou colocar uma caldinha de cereja. Algumas cerejas inteiras também. Este bolo, na realidade, eu vou colocar as frutas inteiras pra dar uma sensação, na hora que a pessoa for comer, de questionar, nossa, o que será que eu estou mordendo? Então como é um bolo de Halloween, eu acho que vai ficar bem bacana. Vou colocar aqui as frutas. Uvas também, né? Este aqui é uma raspinha de chocolate. Como aqui nós temos só como recheio um chantilly, então eu quis dar sabores, né? Este aqui é um leitininho. E agora eu vou colocar um pouquinho mais da calda, porque na hora do corte vai ficar super bonito também. Agora eu já vou vir com a outra camada do bolo, bem de leve. Olha que legal que fica. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no bolo de baixo. Olha só que efeito super bacana. Agora eu vou vir terminando a decoração. Agora eu vou bater um chantilly e deixar ele mais fluido, pra poder colorir e espalhar aqui em cima. Vou colorir de laranja. Aqui eu vou aproveitar este chantilly, que ele está bem firme. E eu vou colocar um pouquinho mais do chantilly líquido pra hidratar. Já vou colocar o curante laranja, deixar bem laranja. Um pouquinho do chantilly líquido, só pra ficar mais facinho de decorar. Quando ele está o chantilly muito firme, fica difícil, né? Porque fica muito rachado o bolo. A decoração fica muito crespa. Então eu quero deixar em cima bem lisinho. Ó, então é essa cor que eu quero deixar. Ó como ele está bem fácil pra alisar. Ó. Ó, então eu quero deixar. Ó, agora pra deixar bem lisinho e uma cor bem vibrante Eu vou aquecer a espátula, passar na água quente E aí eu venho passando aqui, ó, vai ficar uma cor bem bonita Ó, então a faca tá bem quentinha, eu vou dar uma passada Olha como que vai mudando a cor É visível, né? Olha que lindo E agora eu vou vir fazendo a teia de aranha Ó, aqui eu tenho um chantilly que eu já tingi de preto Pra poder fazer a teia de aranha Mas vou ensinar vocês fazerem Olha como que fica, ó, bem pretinho Esse aqui vai bastante corante Eu tô saindo direto do branco pro preto Se vocês quiserem deixar um chantilly mais saboroso Pode colocar leite condensado aqui Umas duas colheres de leite condensado Pra mais ou menos 50 gramas de chantilly Aí ele fica saboroso, não fica amargo Mas como é só alguns detalhes e detalhes também E o bolo é para Halloween Então vai dar aquela sensação de algo assim, meio que estragado, né? Olha que lindo que ficou essa cor, ó Bem pretinho Então tá pronto pra trabalhar Exatamente igual a esse que eu já tenho pronto Aqui eu vou marcar pra ficar mais fácil Uma espátula bem leve Aqui eu fechei o saquinho também Pra não ficar saindo Porque tem que fazer uma pressão E deixar o saquinho bem firme Aí eu seguro aqui E vem direto Aqui tem que fazer com bastante atenção Pra fazer bem certinho, ó Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Não pode nem respirar Agora nós vamos utilizar as aranhas pra decoração Olha que legal Ó, e agora pra dar um efeito bem bacana Aqui nos nossos fantasminhas Eu vou utilizar Esse chantilly preto Aqui pra fazer o olhinho Se quiser fazer aqui um narizinho Tem que ser um narizinho meio Compridinho assim, ó Olha como fica legal Ó, todas as vezes que vocês deixarem o chantilly parado Olha como fica poroso E fica feio Então o ideal aqui é sempre hidratar Ou com o próprio chantilly Ou com o leite condensado Mas como eu quero aqui tudo bem branquinho Então eu vou hidratar com o chantilly mesmo Olha como fica diferente Já tá prontinho Agora eu vou colocar na manga de confeitar E vou utilizar esse bico perlé Número 2 Só pra fazer também alguns fantasminhas Gente, antes de começar a fazer aqueles fantasminhas bem doido Quero pedir pra vocês Inscrevam-se no meu canal Dê aquele like Compartilhe com os amigos E também me segue no Instagram Que tem bastante novidades E agora vamos aqui direto pra receita novamente Ó, aqui eu vou fazer então alguns fantasminhas Olha que lindo Não precisa ser muito grande Pode ser assim, um pequenininho, um maior Na realidade o fantasminha vem cada hora, né De um jeitinho, um formato De um jeitinho, um pequenininho, um pequenininho 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 Um pequenininho Um pequenininho Um pequenininho Um pequenininho Bom, agora eu vou arrumar uma mesa bem bacana, porque pra todo mundo que me conhece, sabe que eu adoro, né, arrumar aquela mesa linda. Olha só, terminei, montei aquela mesa, daqui a pouquinho eu venho cortando este bolo delicioso. Oswaldo vai mostrar aqui, filmar a mesa, como que for bem bacana pra vocês. Aqui só foi algumas opções que eu tinha em casa, mas com certeza nas lojas de festa vocês vão encontrar bastante decorações diferentes. Pra vocês fazerem aquela festa maravilhosa que a criançada adora. E vocês viram como este bolo é bem simples pra fazer? Foca bem de cima aqui, olha como ficou lindo. Pessoal, eu já estou preparando o meu cenário de Natal. Aliás, hoje aqui eu estou com dois cenários, esse do Halloween e um outro já de Natal que eu estou preparando. Quero dar um recadinho pra vocês aproveitarem e entrar na playlist de Natal. Ó, Oswaldo vai dar uma passadinha aqui na mesa, que eu já comecei a fazer algumas coisas. Olha essas lembrancinhas também, pra vocês pendurarem nas árvores de Natal. Então, já estou com a minha bancada arrumada, pra gente fazer um monte de novidade pra vocês. Então, é isso, viu gente? Agora eu vou cortar este bolo maravilhoso e espero que vocês tenham gostado desta aula. E aí, novamente, eu peço pra que vocês entrem no meu canal, inscrevam-se, dê aquele like, compartilhe com os amigos. E também, quem quiser apostilas, pode me chamar no meu WhatsApp, que é 983-692151. Tem apostilas de truva, pão de mel, tem apostilas de vários recheios. Então, vamos lá cortar este bolo maravilhoso? Olha que vela mais graciosa, gente, essa. Não sei nem por onde eu começo a cortar este bolo, viu? Acho que é por aqui mesmo. Vou fazer aqui um corte bem generoso, porque eu tenho certeza... Ó, aqui eu vou tirar as aranhas, mas eu vou servir com uma aranha, né? Olha que legal. Ó, veio aqui até um fantasminha. Uh! Gente, essa massa do bolo Red Velvet, vocês vão encontrar no meu canal. E tem um recheio maravilhoso do leitininho. Mas como eu queria dar esse efeito do fantasminha bem branquinho, então eu fiz assim. Mas olha que lindo que fica, ó. Tira uma foto aqui. Deixa eu colocar no prato e já vou virar o bolo. Pra vocês verem dentro como que ficou bacana. Mostra aqui dentro. Lembra do efeito da uva que eu falei? Olha só como... Opa! Como que fica bacana, ó. Tá? Então, quando a pessoa for comer, praticamente ela vai sentir a fruta todinha. Assim como eu vou fazer agora, né? Hum! Gente, isso aqui é pra vocês. E pro Oswaldo também aqui, que é o maridão. Que tá sempre aqui fazendo as nossas lives. Hum! Simplesmente delicioso. Beijos! Beijos!